É hoje o dia, é hoje, é hoje, é hoje, final! Vai ter Brasil e Alemanha ao vivo na EA Sports! Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports chegou o grande dia! Final da Copa do Mundo 2022! Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Vilani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro! Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium! É Brasil contra a Alemanha! Vilani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos! Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA! Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo! De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte! Segue a escalação do Brasil! O Gaúcho Alisson no gol! Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa! Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio! E Richarlison fecha a escalação do ataque! A Alemanha escalada! Neuer no gol! Rudiger vai jogar com Sully na defesa! Sané aparece com Rinabre, os dois mais abertos! E ainda tem Miller no ataque! Bola rolando! Começa o final da Copa do Mundo FIFA! Para mais de 3 bilhões e meio de pessoas e você ligado na EA Sports! Passa errado da Alemanha! Esse é Vinícius Júnior! Olha só Vinícius Júnior! Defendeu impedindo o gol! Neymar bola direto na área! Tentou afastar o cruzamento! Não deu! Segue o lance! Vem pro ataque o Brasil! Esse é Richarlison! Parou! Parou! A Juizona deu impedimento no detalhe! Guretschka! É lateral pro Brasil! E recuperou no ataque! Porta fechada pra ele! Miller! Metro a metro! Do ataque! Museala com ela! Bola com o Gundogan! Corta a defesa! Para o ataque! Gol! Aberto o placar da grande final da Copa do Mundo da FIFA no Catar! A pressão no campo de ataque e o erro da defesa na saída de bola criaram a oportunidade perfeita! Claro que é dar em gol! É início de jogo! A seleção agora precisa buscar o empate! Bom corte! A jogada era boa! Neymar! Cara a cara pra empatar! Defendeu! O goleiro mostra serviço! Renabri! Renabri recebe! Renabri recebe! Vai pro gol! Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Dois gols de vantagem! A marcação gobiou! O time armou um contra-ataque muito rápido! E não era fácil finalizar com a marcação em cima! Foi um gol de muita habilidade! Pra recomeçar o jogo! Pra recomeçar o jogo! Dois a zero no placar! Rafinha! Vão ganhando o campo no ataque! Boa bola! Bola boa! Pelo alto! Pra fora! Pegou de primeira de voleio sem direção! Essa acabou saindo muito longe! Mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil! Goritska! Ziala! Miller! A chance! Zané! Dá pra fazer! Ah! Alisson mergulha e pega! Salvou o time! Não é o melhor do mundo por acaso! Vem o escanteio do Kimmich! Pressionou bem e cortou! Bola batida pro gol! Defendeu Alisson! Que goleiro é esse! Que ponte! Simplesmente sensacional! Em vez do cruzamento, escanteio curto! Miller! Intercepta o passe na hora H! Avança a Alemanha! Parte pra frente! Vem pro ataque! Zané com a bola! Põe o gol do Miller! Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro H! O Patrick será! Alemanha! Tranquila! Favorável! Abrindo três gols de margem! Bola rolando de novo! Bola rolando de novo! Bom! Bom bloqueio no cruzamento! Bola desviada! Sai pela linha de fundo! É esse escanteio! Defendeu! Defendeu! Que toque de cabeça! Que defesa, Caio! Sensacional! Porque a cabeçada foi muito bem feita! Defesa com um grau de dificuldade altíssimo! O passe da Alemanha não é bom! Interceptado! Rafinha! Neymar com ela! Bateu na trave! Intercepta a bola no ataque! O goleirão deu muita sorte agora, Vilani! Foi por pouco que a bola não entrou depois de tocar na trave! Neymar! Rafinha com ela! Cruza a bola para o meio da área! Militão com a bola! Esse é Rafinha! Recebe Paquetá! Dez! Nota dez para ele! Ligado, cortou o passe! Gol! Essa troca de passes foi demais! Desarrumou toda a marcação! E o detalhe é que tinha pressão da marcação! Mas a finalização saiu com muita eficiência! O placar mostra! Três a um! Gol! 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 Levava perigo! Mas é só tiro de meta! Apanhou da bola! Militão! Vem para o ataque o Brasil! A galera manda chutar para o gol! Defendeu! Tem bola em jogo! Salva! Tira dali para matar a jogada! O goleirão trabalhou muito bem para não deixar a bola entrar! A Vilani, ela tinha endereço! Richardlisson! Gol! Da esperança! Falta um! Parecia tudo perdido, eles voltam para o jogo! Esse é o lance do gol, inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E aí não perdoou, estava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Gol! A bola volta a rolar! O Brasil precisa de mais um golzinho para empatar! Está no jogo! Sané! Veio na dividida! É só arremesso! Sané! Mergulha para defender! Boa defesa! Bateu! Escanteio curto! Para na marcação! O cruzamento está bloqueado! Mandou curto o escanteio! Muziala com ela! Alisson mergulha e pega! Salvou o time! Não é o melhor do mundo por acaso! Preferiu a bola curta! Muziala com ela! Sané com a bola! É para fazer Muziala! O goleiro vai firme! Sem sobra! Bombo Richarlison! Lucas Paquetá! Bola para o Neymar! Chega para desarmar da área! Toque para o Vinícius Júnior! Com ela, Casemiro! Manda direto! É gol! Gol! Final da Copa empatada com esse gol, Caio! E que final, Vilani! Ainda tem tempo para os dois times buscarem a vitória! Tudo igual de novo! 3x3! Neymar com ela! Vem lá! Defendeu Neuer! Defesa cinematográfica do alemão! Bate o escanteio! Passa bem longe do gol! Sem direção! É só tiro de meta! Esse é o detalhe! Marcação em cima! Para ele não ajeitar o corpo na hora de cabecear! Muziala! Muziala! Vai carregando! A rapaziada aparece para o jogo! Trila o apito pela última vez no primeiro tempo! Aquilos! Aí o esteiro em um intervalo de jogo! Recomeça o jogo! É a grande final da Copa do Mundo FIFA! Vamos nessa! Segundo tempo! Sané! Rouba a bola na boa laboral! Na defesa! Boa leitura de jogo! Levantou! Arbitragem para a jogada! Subiu a bandeira! Quero te ouvir, Caioba! Está se lamentando, mas não tem do que reclamar não! Entendeu a jogada, fez o movimento certo, mas acabou se precipitando na arrancada! E ficando em posição irregular! E Charlisson! Jimmy Junior está com ela! Interceptação precisa, precisa! Sané! Com o espaço pela beira do campo! Olho nele! Errou o cruzamento! Vai direto na marcação! Vinícius Junior! Pode sair o contra-ataque, eu quero ver! Desce o contra-ataque! A defesa está desarrumada! Miller! A Alemanha perde a posse da bola! Neymar! Manda para longe! Tira dali! Bola retomada! Da Alemanha! Vinícius Junior! Dinabre! Continua o lance! Vantagem da Alemanha! Pegaram de novo! Jogo parado! Segunda falta seguida! Desta vez sem vantagem! Vinícius Junior... Vinícius Junior! Rinabre recebe! Intercepta na área! O passe! Olha a estatística aí na tela, Vilani! Uma porcentagem de posse de bola! Cara a cara pra fazer! Gol! Importantíssimo que vai garantindo a vitória o título da Copa! Que hora boa pra pular à frente do placar! Agora é se segurar lá atrás pra garantir o título! Não é pra qualquer um! Que voleio foi esse, Caio! Voleio sensacional! Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola! E não para de sair gols! Os times vão se lançando ao ataque! Que jogo! Tira! Sem falta! Cruzamento perigoso! Afasta da linha defesa! Ziala! Tomas Milha! Nas costas! Pra correr! Toma, toma! Limpo! Sem falta! Dá pra acelerar! Armar o contra-ataque! Atenção! Vem contra-ataque! Bagunça na defesa! Militão! Cruzamento interceptado! Para na marcação! Decidiram usar o banco! Tem substituição vindo aí! Esse é Casemiro! Passe interceptado! Boa leitura de jogo! Thiago! Thiago Silva! Aí o Marquinhos tratando bem a menina! E o time vai descendo! Por cima! Por cima! A bola é boa! Neymar com ela! Éder Militão com ela! Éder Militão com ela! Recebe Richardson! Olha a chance! O goleiro defende! Olha a sobra! Pega o goleiro aliviado! Que sufoco, Caio! Sufoco porque foram duas defesas em seguida! A primeira foi sensacional! A segunda mais tranquila! O Brasil perde a bola! Goretzka! Que metida de bola! Quero ver! Defesaça do Neuer! Rafinha! A bola viaja para a área! De muito perto! O atacante fuzila! O goleiro pega! O tempo de reação era mínimo! Mas ele chegou na bola! Defesaça! Rafinha! Linda jogada! Ai! A jogada era boa! Não foi desta vez! Sané! Vai carregando no ataque! Goretzka com a bola! Defendeu! Alisson! Que goleiro é esse! Que ponte! Simplesmente sensacional! Bem no lance! Sem rebote! Cruzamento! Cruzamento! Buscando o Neymar! Afasta a zaga! Tira dali! Vem pro ataque o Brasil! Neymar com ela! Neymar! Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Passou de passagem sem piedade! Como que sem perdão! Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais! Que golaço! 5 a 3 no placar! Um espetáculo! Foi falta! Arbitragem aplica a vantagem para a Alemanha! Arriscou! Bateu! Aqui tem goleiro! Bela defesa! Pressão para cima da defesa! Marquinhos! Danilo! Enfia a bola! Atenção! Gol! Arriscou o Peixinho e fez um golaço! Olha aí o replay do gol! Uma bela bola alçada na área! E o Neymar não decepcionou! Chegou bem na jogada e foi feliz na cabeçada! O placar aponta jogo de um time só! Que goleada! Acompanha a bola enfiada e corta a defesa! Faltam só mais 5 minutinhos por aqui! Placar elástico! Tranquilo! Tá de boa! Havertz! Corta a defesa! Boa leitura do lance! Bola com o Gundogan! Miller! Que pena! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro! Tirou demais do goleiro! A Alemanha usa o banco! Alteração dupla! Esse é Vini Jr! Quase! Quase! Ele buscou o cantinho! Por pouco não entra! Guinter! Guinter! Cortou! Pressão no ataque! Bola cruzada para o Neymar! Fica no goleiro! A cabeçada não saiu como ele queria! Facilitou para o goleiro! Pegou mal! Que engrossada! Longe do gol! Mete o pé na forma! Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio! Finalização completamente precipitada! Acabou! O Arriscou da vitragem encerra a grande decisão! E o futebol conhece seu mais novo campeão mundial! O melhor time da Copa! Alegria, comemoração, tudo merecido! Guga e hoje jogaram muita bola! Dividiram! Jogaram com raça! É uma conquista muito merecida! E que tem que comemorar mesmo! Então vamos para a tom desejada! A hora mais aguardada! A entrega da taça! Das medalhas! A premiação, Caioba! Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga! Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador! É um sonho realizado! Olha a felicidade do elenco! Tem que comemorar mesmo! Dos momentos que ficam eternizados! Levantar a taça! No meio do campo com os companheiros para gritar! É campeão! Que momento!